olá amigas do youtube, bem vindos ao canal de onibola games bora para uma gameplay de clash of zombies 2 nesse vídeo vou estar explicando um pouco sobre o shopping da alquimia alchemy workshop, é mesmo para tirar uma dúvida para saber qual a utilidade para que serve esse shopping tem muita gente que está começando no jogo e tem dúvidas é o seguinte, você começando no shopping da alquimia eu vou falar que é o shopping da alquimia o level máximo é 10 beleza, aqui clicando em alquimia você tem todos esses itens para você produzir você pode produzir todos esses itens a utilidade é essa, você tem a possibilidade de pegar fragmentos de heróis ou materiais para aumentar o nível dos equipamentos aqui você pode pegar gasolina também para você fazer o zombie clash pode estar pegando chips de experiência aceleradores medalha, aqui está o negro e alguns equipamentos também né todos os itens que você tentar fazer tem um limite de tempo beleza, começando por esses aqui que são assim, os mais sem interesse assim pode se dizer né o tempo é bem menos né olha isso, não é que seja menos né é assim, 8 horas, 4 horas um que eu acho muito interessante da gente sempre estar produzindo aqui é esse baú de 5 milhões de ouro ele dá um baú só demora 8 horas para ser produzido é outra coisa também que pode ser interessante você tentar pegar aqui se você quiser pegar algum equipamento eu recomendo você tentar pegar aqui ó o dragonwift beleza ou até mesmo ali a própria espada aqui né essa própria espada aí ó o thunderblade beleza eu recomendo você tentar pegar só esses dois equipamentos os outros equipamentos não vale a pena se você for pegar é... essa daqui de 100 horas demora 1 dia e 12 horas essa daqui que dá uma quantidade maior já são 4 dias né então assim você vai ter que esperar bastante tempo até produzir essa genipotchon aí vai de você se você quer produzir ou não você também pode estar pegando aqui equipamentos é... fragmentos aí do magneto beleza sempre memorize a hora aqui ó 16 horas do... é... memorize a hora do que você tá fazendo pra depois você voltar no jogo e colocar pra produzir de novo beleza aí vamos aqui agora pra... dizer sobre esse item roxo aqui ó como você vai ganhar esse item roxo beleza ele você consegue aqui no smelting aqui ó smelting você adicionar heróis aqui cada herói que você adicionar aqui ele vai te dar aí uma quantidade de... de smelting né é... olha só vamos fazer aqui um exemplo esse... só vou colocar só esse herói roxo aqui ó esse dragão de duas cabeças só ele ele dá uma quantidade aqui ó de 65 smelting né e lembrando que sempre que você colocar aqui pra fazer o smelting é... você tem que ver quanto... quanto de energia você tem aqui em cima porque consome essa energia e ela demora um pouco a restaurar beleza então aqui ó coloquei só esse dragão ele deu 65 eu tenho outro dragão dele aqui ó que tá aqui parado esse aqui já tá com... aqui ó tá... full estrela né eu coloquei ele full estrela antes de colocar ele pra... pra fazer smelting aqui né aqui ó vamos colocar ele deixa eu ver quantos pontos que ele vai me dar aí ó aqui ele deu 1919 pontos de smelting beleza então eu recomendo você se possível né você tentar fazer isso pra você ganhar bastante pontos de alquimia antes de colocar os heróis roxo lembrando que são os heróis roxo e amarelo e os URs também mas não coloque esses heróis a não ser que você já tenha eles repetidos estejam full estrela né mas é os heróis roxo a gente pode usar então use somente herói roxo aqui ó vou colocar esse aqui pra fazer smelting ó reduzir um pouco aqui a energia beleza se essa energia aqui reduzir toda tem que esperar recarregar pra fazer de novo beleza então é o seguinte aqui ó eu tenho outros heróis roxos aqui que eu tô aumentando o... a quantidade de estrela deles antes de colocar eles no smelting beleza então se possível faça isso aumente o nível de estrela dos heróis roxos pode ser que demore é um tempo é um tempo um certo tempo né ou pode ser que que não demore pra você ganhar heróis roxo a dica é você participar da guerra da liga beleza sempre participo da guerra da liga porque você participando da guerra da liga aqui ó nem peguei meus prêmios ó é... você participando da guerra da liga quanto mais pontos você fizer igual que o... nesse servidor geralmente eu fico aqui entre os primeiros mas aqui ó ganho 17 baús desses 17 baús vem uma... vai vir uma certa quantidade de heróis roxos beleza eu vou pegar eles ali só pra... pra ter uma noção deixa eu só ver se tem algum herói roxo aqui ó que as vezes tem herói que eu esqueço de pegar deixa eu só recolher a caixa... é... as vezes veia aqui a caixa de correio porque eu vou precisar ali de... de espaço aqui tem bastante herói verde aqui herói verde e azul não tem utilidade beleza você pode pegar aí e colocar pra aumentar o level de qualquer herói beleza deixa eu ver se eu tenho algum herói aqui que tá precisando aumentar o level aquele ali tá repetido aqui eu vou colocar nesse robô aqui ó os azul herói azul e herói verde esses heróis eles não tem utilidade a gente ganha eles mesmo e isso só pra... pra dar um pouco de experiência né pra aumentar o nível dos heróis liberar aqui todos os spas aí coloquei todos beleza deixa eu só verificar aí beleza aqui ó único herói rosto que eu tenho que não tá com nível é esse aqui ó beleza vou pegar aqui sete baús da última semana que eu participei da guerra da liga vou pegar o... sete aqui começando de baixo pra cima né aí ó observe que aqui ó ele dá uma quantidade de ouro dá uma quantidade de chip de experiência e dá uma quantidade de... de orbs é... pra doar pra fera né aqui ó aqui ó aqui veio quatro heróis roxo aqui ó já ganhei quatro heróis roxo mais dois aqui com a gold... ó... short né rainha da espada vamos aqui ó o segundo... segundo prêmio aqui ó geralmente fica lá embaixo né os roxos aqui ó aqui ganhei só quatro beleza vamos aqui agora joguei dois... dois desse aqui dois de terminador duas rainha da espada e mais um robô vamos ao próximo aqui ó e essa daqui veio pouco né veio só um velhamente bora ver essa aqui ó esse aqui também veio pouco esse é um spider ó dois spider e dois dragões de duas cabeças mechanical dragon e... vou abrir só mais esse aqui não se bem esses outros dois aqui eu não vou abrir não esses outros dois aqui eu vou deixar ah vou abrir só esse aqui o outro eu vou deixar pra semana que vem beleza vamos abrir aqui o último aqui eu ganhei mais três exterminador beleza ganhei alguns heróis roxos estão todos aqui ó todos os heróis roxos que eu ganhei deixa eu ver se veio algum aqui pra caixa de correio não veio então não ocupou todo o espaço aqui ó eu tenho todos os espaços aqui liberados são duzentos... são duzentos espaços né estão todos liberados beleza vamos aqui ó esse herói roxo aqui ó eu tenho essa rainha da espada aqui já com duas estrelas então vou pegar todos... todos... é... rainha da espada que eu tiver aqui vou colocar somente nela pra aumentar o nível de estrela beleza vamos pegar aqui agora capitão star né eu tenho ele aqui já ó esse aqui eu não... esse aqui eu não uso por isso que eu deixei ele trancado é... eu tenho ele aqui embaixo repetido já tá com algumas estrelas então vamos fechar as estrelas nele aqui ó... fechou ainda vai sobrar um ali ó na semana que vem é... aqui ó... spider vamos colocar todas as estrelas nele vamos colocar todas as estrelas nele ainda não fechou faltam cinco estrelas beleza vamos sair aqui com o exterminador dá pra colocar algumas estrelas nele aqui também aí vai faltar uma estrela ó... pra fechar ele esse aqui eu já... semana que vem eu já posso colocar ele pra fazer esmelte né e o... dragão de duas cabeças vamos colocar aqui aí bem provável semana que vem também já posso colocar pra fazer esmelte beleza aí aí ó... eu tenho aqui esse... esse aqui que eu já posso colocar pra fazer esmelte esses dois né... já posso... os três na verdade... já posso colocar pra fazer esmelte esse aqui ele tá com esse soquinho azul e eu coloquei ele em algum lugar e não lembro onde né... eu tenho que tirar ele pra mim tá fazendo esmelte com ele mas esses heróis que eu já coloquei ele... foi estrela aqui ó... esse aqui... coloquei foi estrela vamos colocar os três aqui ó... aí ó... tá dando 5.557 pontos de esmelte beleza? ainda sobrou ali bastante pontos pra fazer mais esmelte se eu quiser é... mas como eu não preciso tá fazendo agora tem bastante pontos e tá suave pra aumentar o level aqui da alquimia você usa os próprios pontos de esmelte beleza? não gasta o gold... então pode aumentar aí tranquilo beleza? bom... essa daí é a utilidade aqui do shopping da alquimia né... vou colocar aqui pra produzir ó... dá o de 8 horas... 5 milhão... daqui a pouco... quando der 8 horas eu volto aqui e coloco de novo... bom... essa aí foi a dica da alquimia... qualquer dúvida aí... que restou... deixe nos comentários aí que eu estarei respondendo beleza? se você não for inscrito no canal se inscreva... e é isso aí... terminando aqui... fiquem com Deus... até o próximo vídeo e valeu! tchau!